Bom dia, meus queridos! Começando com o pé direito. Todos os dias, às seis horas da manhã, nós começamos o dia com o pé direito. Que coisas boas aconteçam na sua vida no dia de hoje. Você que está indo trabalhar, que tem uma promoção, aumento de salário, coisas boas aconteçam. Você que está preparando aí a comida para as crianças, ir para o colégio, que coisas boas aconteçam. Você que não está trabalhando, não vai fazer nada agora, poxa, daqui a pouquinho, depois da nossa live, vai fazer um cooper, vai fazer uma musculação. E, de repente, você está andando aí, fazendo uma caminhada, ouvindo o nosso vídeo. Isso é muito importante, isso é muito bom. Hoje vamos falar de coisas muito importantes. Sabia você que a esquerda brasileira, a esquerdalha, eles eram os que realmente criticavam o Alexandre Moraes? Você sabia disso? Tem um vídeo aí do Jean Wyllys que, poxa, se aquele negócio de fragante perpétuo realmente prevalecer para a esquerda também, como é para a direita, o Jean Wyllys vai acabar sendo preso, né? É mais ou menos isso. E vamos falar bastante sobre o Bolsonaro. Essa parada que aconteceu com o Bolsonaro, o Bolsonaro teve que depor. A gente vai fazer uma análise sobre as falas do nosso presidente, que é importante que todos vocês assistam, tá? Olha, eu estou com essa roupa aqui, você está vendo? Isso aqui quer dizer que eu cheguei do trabalho agora. Cheguei do trabalho, super cansado, mas nós temos aqui um compromisso. Eu e você, seis da manhã, todos os dias, começando o dia com o pé direito. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente aí. Coisas boas vão acontecer na sua vida. Sua mente vai abrir muito, porque a gente fala de coisa aqui muito importante mesmo. Então, dá o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Se cada um de vocês compartilharem com três pessoas, a gente chega a 300 mil rapidinho. E se você também quer ser um patrocinador do canal, está aqui, ó, vidagringapix.gmail.com Você pode ajudar a gente a fazer esse trabalho sozinho, totalmente independente. E se você quiser se tornar um membro do nosso clube de membros, é só você se tornar, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso querido presidente Bolsonaro. Assim que ele saiu daquela palhaçada que tentaram fazer com ele ali, a gente vai ver aqui o que aconteceu. Vamos lá. Vamos ver o presidente Bolsonaro aqui. Se a gente conseguir abrir esse negócio aqui, né? Vamos ver se a gente abre aqui. Vamos lá, presidente Bolsonaro. Vamos lá, pronto. Tá pronto? Tá pronto? Vamos lá? Não, não. 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 Léo, não. Calma, não. Calma, calma. Bom dia. Boa tarde, presidente. Como que foi o depoimento? O motivo de mais um depoimento e muitos outros terão. Parece que é algo programado para constranger. E não é a polícia federal. O motivo do depoimento de hoje foi de uma reunião... Aqui o presidente Bolsonaro já fala algumas coisas interessantes que a gente precisa explicar. Uma, que não é a polícia federal que está fazendo isso. É uma perseguição. Segundo, que ele sim, ele assume que teve a reunião. Mas todos nós já sabíamos que ele tinha tido a reunião. Desde lá de trás, o Bolsonaro falou para a gente isso. O que está acontecendo é o seguinte. Vamos entender o que está acontecendo. Eles querem prender o presidente Bolsonaro. É isso que eles querem fazer. Mas como prender o Bolsonaro se não tem crime? Então, todo mundo quer prender o Bolsonaro e aí eles precisam encontrar um crime para prendê-lo. Mas, Fábio, isso não é justo. Claro que não. Porque você encontra o crime e você procura o criminoso. No caso, eles já assumem que Bolsonaro é criminoso. Eles só precisam encontrar um crime. Prenderam o Torres e não encontraram o crime. Prenderam o Cid e não encontraram o crime. Então, agora, eles têm uma oportunidade dada pelo Marcos Duval de encontrar alguma sujeira para poder prender o Bolsonaro. Acredito eu que não vou encontrar nada. O Bolsonaro não tem nada de errado, ainda que o Marcos Duval tenha dito que ele estava tentando persuadi-lo para dar um golpe. Bom, Bolsonaro não queria persuadir o Marcos Duval e Daniel Silveira para dar golpe, pelo amor de Deus. Se Bolsonaro fosse dar golpe, seria com algum general, algum comandante, alguém que realmente tem uma força armada, tem poder para poder fazer tal. Marcos Duval e Daniel Silveira não têm nenhum poder para fazer nenhum tipo de coisa assim. Então, abre a cabeça. Então, isso é uma loucura total. Mas o presidente teve que depor e teve que passar por esse constrangimento por causa do Marcos Duval. E sim, o Daniel Silveira e Alexandre Moraes dia 8 de dezembro do ano passado. Alexandre Moraes, presidente? Desculpa aqui. Marcos Duval. Marcos Duval e Daniel Silveira no dia 8 de dezembro do ano passado. O que foi tratado? Nada. Por que tomou o volume isso aqui? Porque no início de fevereiro desse ano teve uma live do Marcos Duval onde ele falou que tinha uma bomba que ia ser publicada na Veja poucos dias depois. Na própria manhã, o Marcos Duval se retratou e falou que não tinha nenhuma bomba. E daí tornou-se público uma mensagem. Quem é que lembra desse vídeo do Marcos Duval? Marcos Duval fez um vídeo dizendo que bomba que era uma coisa bombástica. A matéria saiu na Veja onde ele se reuniu com Daniel Silveira e o Bolsonaro e o Bolsonaro estava tentando persuadi-lo para um golpe de Estado no Brasil. Então a gente lembra dessa fala do Marcos Duval. Depois ele disse que era mentira. Depois ele disse que estava sob medicamento. Depois ele disse que era um doplo agente. Depois ele disse que, na verdade, ele estava do lado do Bolsonaro. Depois... Cara... E olha que uma das coisas que me fez perder muitas pessoas no canal foi dizer para vocês que o Marcos Duval era um mentiroso. que o Marcos Duval era um louco. E vocês ficaram com raiva da minha pessoa. Eu sempre lembro a você que o nosso canal acredita em menos devoção a político. Não vamos ser devotos a políticos. Vamos ser mais cidadãos. Esses políticos... Bote o pé atrás com todos eles. O WhatsApp do Marcos Duval para o Sr. Alexandre Moraes no dia 9 ou 10 de dezembro. Logo após aquela reunião comigo. Isso está à disposição da mídia. Nós mesmos divulgamos. Onde no final da mensagem que o Marcos Duval mandou para mim eu respondi para ele embaixo. Coisa de maluco. Ele disse. Exatamente. Ou seja, nada aconteceu no dia 8 de dezembro. Até porque eu não tinha nenhum vínculo com o Sr. Marcos Duval. O que eu me lembro nunca tive uma reunião com ele. Nunca recebi em audiência. A não ser talvez fotografia o que é muito comum acontecer entre nós. Então nada foi tratado. Não tinha nenhum... O presidente Bolsonaro... Você viu? O Bolsonaro é fera, né? Aí o Bolsonaro fala eu nunca me encontrei com esse cara. Esse cara nunca foi bolsonarista. O Marcos Duval já confessou várias vezes que não era Bolsonaro, não é Bolsonaro, nunca foi bolsonarista. Agora o presidente fala. E você continua com essa devoção ao Marcos Duval. Olha o perrengue que Bolsonaro está passando pela irresponsabilidade do Marcos Duval. Aí o Marcos Duval vai acabar sendo preso e aí você vai dizer que foi uma injustiça. Cara, eu não quero que o Marcos Duval seja preso. Mas o que ele fez com Bolsonaro é uma calúnia. Bolsonaro deveria processá-lo. Entendeu? Porque é um cara que é um mentiroso. Eu falei para as pessoas no vídeo de ontem que o Marcos Duval, ele aqui nos Estados Unidos, era um instrutor de Aikido. Então como a SWAT, a SWAT é uma polícia local, uma polícia municipal. Então ele treinava os policiais da SWAT nessa Aikido. É, por exemplo, se eu fosse um mestre, né, de jiu-jitsu, mestre e de outra coisa, eu poderia ensinar a polícia aqui da Califórnia, aqui no meu município, a lutar jiu-jitsu. Isso não me faz uma pessoa da SWAT. Treinar as pessoas da SWAT não me faz alguém da SWAT. A SWAT não é uma polícia internacional ou mesmo federal. A SWAT da Califórnia não pode agir em Texas ou na Flórida. Só pode agir no seu município. Então, cara, ele era conhecido aqui nos Estados Unidos como Pinóquio da SWAT e eu já falei pra vocês, né. Vá no comentário, diz pra mim, você ainda confia no Marcos Duval? Coloca um. Você não confia ou nunca confiou no Marcos Duval? Coloca dois. Vamos lá ver. Pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos para alguém gravar o ministro Alexandre Moraes. Qual foi o motivo do encontro? Todas as perguntas, eu respondo lá, fiquei em silêncio. O que é comum, como tive também no passado, né, um deputado que já era conhecido foi lá falar comigo sobre vacina e eu fiquei calado também. Agora, o senhor entendeu que ele usava essa conversa com o senhor, uma conversa com o Alexandre de Moraes pra tentar ter uma autonomia, tentar ter ali um símbolo de amizade entre o senhor e também o ministro? Eu queria pegar um pouquinho no tempo que eu fui recordar. Teve uma audiência pública antes do dia 8, acho que foi no Senado, e em dado momento o senador Marcos Duval pegou o microfone e falou, ó, eu estou saindo agora porque tem uma reunião com o senhor Alexandre de Moraes. Bem, ele quis demonstrar ali que tinha algum grau de amizade ou intimidade, né, com o ministro Alexandre de Moraes. E tudo começou por aí. Daí então houve o contato do deputado Daniel Silveira que o Marcos Duval queria falar comigo assunto importante. Presidente, você disse que ele ficou em silêncio no dia 8, mas Silveira e Duval conversaram sobre o que nesse dia? Olha, o que eu tirei da conversa recalada ali é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada, né? Alguma coisa o quê? Alguma coisa. Porque olha só, eu não sei qual foi o contato do Daniel Silveira com o Marcos Duval, o que eles conversaram. O que eu tinha de conhecimento também, ainda tenho, né, passei que seja equivocado, é que Daniel Silveira e Marcos Duval não tinham relacionamento. Passou a ter após aquela audiência pública onde o Daniel Silveira ao falar que iria se encontrar com o ministro Alexandre Moraes, Marcos Duval Marcos Duval e ele ia se encontrar com o Alexandre Moraes, podia extrair alguma coisa de útil dessa possível, desse possível relacionamento entre o senador e o ministro. E uma história do... Mas, Fábio, por que o Bolsonaro aceitou essa reunião? Bolsonaro explicou. É porque a gente tem um partido e, de repente, a gente queria trazer o senador para o nosso partido. E nem isso o Marcos Duval nunca aceitou, nunca aceitou ser bolsonarista. As pessoas que se enganaram com isso, né? Mas, graças a Deus, o Bolsonaro começa a mostrar quem o Marcos Duval realmente é. O Marcos Duval... Até porque eu vou articular alguma coisa com um senador que eu nunca havia conversado com ele. Nunca havia conversado com ele. O Marcos Duval, presidente, ele alega que não reconhece se era no alvorado, ele não reconhece onde era essa casa. Aconteceu no alvorado? Onde foi? Foi no alvorado. Eu acho que o Marcos Duval também se equivocou, né? Não foi só o Daniel Silveira. O Marcos Duval achava que era na granja do torto, demonstrando até nenhuma intimidade comigo. Se bem que o alvorado sempre esteve aberto para... Todo mundo me procurou. O que mais o senhor falou para os investigadores aqui no depoimento? Só falei o que foi perguntado. O que mais foi perguntado? Nada. Perguntado basicamente isso. O que tratou a reunião? Nada. monte de besteira. Como próximo, como o próprio Marcos Duval, em zap para o ministro Alexandre Moraes no mesmo dia ou no dia seguinte. Você tem medo de ser indiciado? deixar o presidente Lula assumir a do Daniel Silveira? Não, não, ninguém tratou disso, assumir. Olha, a transição minha foi pacífica. Dois meses, ninguém do PT questionou que não foi bem recebido, não teve acesso a tudo que queria naquele respectivo ministério. Exatamente. Todos. Desde o Dada Mares até o do Paulo Sérgio, que era da defesa. Durante dois meses, o Bolsonaro ainda, o Bolsonaro indo depois, mais tarde, ele foi para os Estados Unidos, veio para os Estados Unidos, mas todo esse tempo você viu que o Bolsonaro estava fazendo a transição do novo governo. E nós falávamos no nosso canal que Lula iria, foi diplomado, iria ser diplomado, Lula iria subir a rampa, porque nós sabíamos de tudo isso, que o Bolsonaro já tinha passado o controle do governo para o Lula. Tanto é que no dia 8 não existe desculpa. Não, nós assumimos o governo agora. Não, você assumir o governo tem dois meses, dois meses que vocês tinham para parar tudo isso que o Bolsonaro já tinha colocado na mão de vocês. Então, esse é o último motivo que a gente tem que usar na CPMI, que realmente eles foram irresponsáveis. Mas o Bolsonaro, ele fez o que tinha que ter sido feito, fazer o quê? E aí, ele mostra aqui que realmente foi pacífico. Tudo foi mudado, tudo foi colocado e não adianta ficar chorando agora. Nesta reunião do presidente com o senador Marcos Duval e com o deputado Daniel Silveira, em nenhum momento, reunião curta, reunião rápida, em nenhum momento desta reunião apareceu o nome do ministro Alexandre de Moraes. Nesta reunião não foi discutido nenhum ato, nenhum ato preparatório, nenhum plano conspiratório. Repito aqui, quero deixar isso muito claro. Uma conversa rápida, uma conversa lacunosa, nenhum tema determinado pode ter sido discutido. Mudança partidária, naquela época, cogitava-se a mudança do senador Marcos Duval para o PL. Repito aqui para que fique muito claro, nessa reunião rápida, no Palácio da Alvorada, ao contrário do que foi dito, nenhum ato preparatório, nenhum golpe, nenhuma conversa, o nome do ministro Alexandre de Moraes jamais foi citado, muito menos qualquer tentativa de gravação junto ao ministro Alexandre de Moraes. Quando o ministro Alexandre de Moraes propôs ao senador Marcos Duval que reduzisse a termo o que ele dizia que era um plano, o senador disse que era uma coisa de inteligência extraterrestre, uma inteligência fora do Brasil, e se recusou a reduzir a termo referido a inteligência extraterrestre. Ai, rapaz, olha, cara, quando você se sentia um idiota, lembra que teve muitas pessoas que saíram do meu canal porque eu criticava o Marcos Duval. Agora o presidente aí, estão chamando ele de que tinha uma informação extraterrestre. Olha só, chamando o Marcos Duval de maluco. Eu venho chamando dele de maluco já tem anos, mas tudo bem. Portanto, parafraseando o ministro Alexandre de Moraes, nada do que não está a termo deve ser levado em consideração. Então, é, eu endosso a fala do ministro Alexandre de Moraes quando diz que nada do que está a termo deve ser levado a sério e é esse o nosso posicionamento no depoimento de hoje. Não tem que levar a sério. Não era nada oficializado. É uma conversa de botequim, um bate-papo. Só isso. Aí tem mais aqui. Vamos ver agora nos mais, nos vídeos menores. Olha só isso aqui, por exemplo. Cid, adicionando que a senhora perguntou, o Cid está preso hoje, completam 71 dias, não há denúncia formal, portanto, a defesa nem sabe sobre o que se defender. O Cid é pai de três crianças, de três meninas. Aos nossos olhos, prenderam o Cid e jogaram a chave da cela dele fora. Então, isso merece o destaque. O doutor Paulo conhece bem o rito processual penal com relação à prisão preventiva e requisitos da prisão preventiva. A gente precisa compreender o seguinte, para você decretar a prisão preventiva, para além daqueles princípios de garantia da ordem pública, é necessário indícios de autoria e materialidade, que são os mesmos pressupostos para você processar alguém. Portanto, se você prende preventivamente, você tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para formalizar essa acusação. E qual é o ponto disso? Sem uma acusação, o indivíduo não pode se defender e ele fica preso sem ter como exercer sua defesa. Esse é o grande ponto crítico e aí se dizer que prenderam e jogaram a chave fora. O mesmo eu adiciono ao Max e ao Sérgio Bordeiro, os dois assessores do presidente de longa data, que também estão presos há muito tempo. Inúmeros recursos já foram interpostos e continuam sem apreciação. Triste, né? Pessoas presas que não sabem nem... Por isso que eu vi outro dia um advogado falando que o Cid deveria ter falado. Era uma maneira de defender. Eu falei, meu Deus, como é que um advogado pode falar uma merda dessa? O Cid não pode falar nada. Ele tem que ficar calado. Por quê? Porque a acusação não foi nem formalmente levantada contra ele, nem sabe do que ele está sendo acusado. Se ele realmente falasse, aquilo ali seria tudo usado contra ele. Olha só, isso aqui é forte demais. Olha só. escuta isso aqui. Vou explicar. Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada também ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de distância. Acabei de pousar no meu estado. Só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. Exatamente. O senador Duval responde. Exatamente. O senhor pensou em denunciar em algum momento depois que ele falou isso? Isso é coisa de maluco eu não vou denunciar ninguém, pô. É ficar aqui. É ficar aqui. Coisa de maluco. O presidente Bolsonaro chama o Marcos Duval de maluco. Será que você vai deixar de seguir o presidente Bolsonaro por chamar o Marcos Duval do maluco? Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de louco. Entendeu? Não faz o menor sentido mas isso pode atrapalhar e muito a vida do presidente Bolsonaro. Você vê a irresponsabilidade você vê a idiotice. Sempre falei pra você sobre esse caso. Sempre você tem que entender essas coisas. Tomara que não dê nada tomara que o Bolsonaro consiga sair dessa sem nenhum arranhão mas é muito complicado porque enquanto mais eles fazem essas cagadas mais prejudica. Agora olha aqui o vídeo que eu falei pra você do Jean Wyllys vamos lá olha só o vídeo do Jean Wyllys Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB o partido que junto com o PMDB deu um golpe em nossa democracia Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin e quando o secretário de Segurança Pública reprimiu os movimentos sociais notadamente o movimento estudantil que foi pra chuvas reprimiu com muita violência usou a polícia para reprimir os movimentos sociais além disso Alexandre de Moraes pessoas presas sendo que a maioria provavelmente completamente inocente porque nem ali perto estavam pessoas presas por tanto tempo sem nenhum tipo de julgamento sem uma acusação formal ou seja ele está descrevendo bem ele era assim lá em 2017 continua igual qual censura? a escolha de São Paulo e o Globo foram censurados por noticiarem que um hacker clonou o celular de Marcela Temer a esposa do presidente Michel Temer e lhe chantageou pedindo 300 mil reais para não divulgar o conteúdo exclusivo do que estava no celular da primeira dama da república Alexandre de Moraes foi convocado a resolver o problema e resolveu o problema pouco depois foi indicado ministro da justiça Alexandre de Moraes portanto não tem os pré-requisitos para ser ministro da Suprema Corte não tem reputação ilibada e tampouco notório saber jurídico porque também é acusado de plágio de ter escrito um livro sobre direitos fundamentais que é um plágio de um livro publicado antes Alexandre de Moraes na Suprema Corte certamente servirá a cleptocracia que está indiciada nos processos da Lava Jato notadamente na lista da Odebrecht você vê que ele começa dizendo que o Alexandre de Moraes ele é um aliado do Alckmin então você vê o medo da esquerda do Alckmin tomar o poder você ver a esquerda com medo porque sabe e aquelas coisas que eu venho falando para você o Alexandre de Moraes ele não é petista não é petista as pessoas verão vocês verão o canhão será apontado para o Lula e eles começam a entender porque o que o Jean Wyllys aqui falava só falou verdade só falou verdade e quem criticava o Alexandre de Moraes antigamente era exatamente a esquerda e a direita ficou caladinha uma vez que o Alexandre de Moraes se tornou um ministro da Suprema Corte aí o Bolsonaro entrou e aí o canhão apontou para os conservadores aí a direita se levantou mas é esse que é o problema porque o Alexandre de Moraes foi o mesmo que censurou o jornal censurou tudo e continua fazendo a mesma coisa então inacreditável se no Brasil nós tivéssemos não tivéssemos as duas duas medidas o que aconteceria ele também teria sido preso porque ele tem um vídeo de fragante perpétuo ele simplesmente ele falou sobre Alexandre de Moraes o que hoje em dia não se pode falar então é complicadíssimo galera Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida nós teremos o pessoal pediu para fazer um corte daquela matéria do 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 Marcos Duval eu vou colocar um corte daqui mais ou menos duas horas eu vou colocar um corte para vocês sobre isso e às quatro da tarde nós teremos a nossa nosso vídeo normal falando de coisas muito interessantes sempre seis quatro e às vinte horas se você quiser entrar no nosso WhatsApp está ali embaixo para você entrar no grupo de WhatsApp tchau tchau te vejo mais tarde meu que e aí tchau 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 Obrigado.